E aí se você quiser assinar se você não assinar não tem como se você não assinar não tem como se você não assinar eu posso fazer prática Chico igual um documento aqui ó Paulo, Roberto, Bras o senhor segura, o senhor segura forte bate na mapadeira aí ele não segurou a porta? não vi segura, tia eu acho que ele não tá legal eu acho que ele não tá legal ele não tá bem não eu acho que ele não tá bem não a senhora tá sozinha é ele não tá bem não a corzinha não tá ficando mas ele é assim é então ô tia 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 tia